Olá, meus amados amigos! Bom dia! Muito bom dia! Começando mais um cafezinho delicioso nesta quarta-feira. Deixa eu te fazer uma pergunta muito especial. O que você faria se você pudesse, de alguma forma, prever o futuro? Hum, é! Você gostaria de saber tudo o que iria te acontecer? Você não gostaria de saber nada do que iria te acontecer? Você queria saber só um pouquinho, dar só uma espiadinha assim de leve. Como que seria a sua relação com o futuro? Bem, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Gente, é interessante a quantidade de pessoas que mandam perguntas para nós, interessadas em Puxa, eu queria tanto saber como seria o meu futuro, eu queria dominar alguns atos da minha vida, se a minha vida afetiva vai funcionar ou não, se esse projeto profissional vai para frente ou não, será que eu estou investindo e vou ganhar dinheiro ou não? E assim, com todo carinho e todo respeito, cuidado com isso. Meus amigos, a melhor forma de você prever o futuro é inventá-lo com consciência, falei disso numa outra pílula outro dia. Deus nos deu livre-arbítrio e inteligência para a gente utilizar e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba correndo o risco de sermos preguiçosos, né? Quando você simplesmente busca o futuro como uma forma acomodada e até preguiçosa de viver, você se esquece da importância da construção consciente desse futuro. Vou te dar um exemplo. Se você come bem, se você tem uma vida saudável, se você cuida do corpo e da alma, provavelmente como vai ser o seu futuro? Com mais saúde, não é? Se você come mal, dorme mal, né? Bebe pouca água, não cuida do corpo, provavelmente como vai ser o seu futuro? Com muita doença. É básico. Mas a gente se esquece. Se você é uma pessoa do bem, otimista, tem bom ânimo, positiva, como que vai ser em tese o seu futuro? Um bem-humorado, você vai atrair pessoas incríveis para o seu lado. Se você é uma pessoa pessimista, angustiada, chia, reclama, só vê o lado negativo das coisas, como você acha que vai ser o seu futuro? Quem vibra na saúde, atrai saúde. Se você vibra só na doença, você acha que vai atrair saúde, gente? Claro que não, vai atrair doença. Então, acredite, é mais fácil você prever o futuro do que você pensa. Começa a prestar atenção como é que você está vivendo agora no presente e você vai ter muitos insights sobre o teu futuro, tá bom? Enquanto aqui nos comentários, você tem desejo de prever o futuro? Você tem a consciência que está vivendo bem o seu presente? Como é que isso parece para você? Ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho delicioso com as pessoas que você ama e comenta aqui se os comentários são muito importantes e me inspiram a gravar mais cafezinhos para vocês, tá bom? E só lembrando, para quem interessar, hoje começam as inscrições gratuitas para o nosso projeto da Vida Quântica dentro da plataforma. São seis dias de acesso maravilhoso para vocês. Tomara que vocês aproveitem esse presente e façam a diferença na sua vida. Beijo!